O que você faria se viesse a saber quem você foi, em outra vida, e ainda por cima que essa pessoa da outra vida descobrira antes de falecer, que retornaria ao renascer, na sua pessoa, e lhe deixaria uma série de mensagens para você ver na vida atual? Esta é uma história de muito romance, mistério e suspense. É a história de um homem que, após sofrer um grave acidente, permaneceu em coma, período durante o qual viveu uma experiência extrasensorial. Trata-se da história de Sandro Del Valle, que, após sofrer o acidente, permaneceu muitos meses em coma, e, ao se recuperar, passou por um processo de grande transformação espiritual, resolvendo, então, deixar o legado de suas experiências para si mesmo em uma série de mensagens gravadas em filmes, as quais ele denominou de profecias, para recebê-las quando estivesse vivenciando a nova identidade, nessa existência posterior. Anos depois, o personagem renasceu sob a identidade de Rodrigo, um jovem moderno, um mago sedutor com poderes paranormais, que vai ficar deslumbrado quando começa a receber as fitas com as mensagens do passado. Rodrigo fica extasiado ao saber que, na existência passada, foi aquele misterioso Sandro Del Valle, vibrando diante da possibilidade de dialogar com seu outro eu da existência anterior, e iniciando, assim, um emocionante processo de autoconhecimento. Nessa fascinante saga, o jovem paranormal Rodrigo, um rapaz atraente e romântico, um mago moderno, vem a conhecer sua alma gêmea, a doce Daniela. A história se passa entre a pujante cidade de São Paulo, a fascinante Campos do Jordão, e as instigantes e misteriosas paisagens das Serras de Minas Gerais, com destaque para a mítica São Tomé das Letras. Acompanhe a surpreendente descoberta de Rodrigo ao se deparar com esta herança de quem ele foi em outra vida, e com a possibilidade de dialogar com seu outro eu da existência anterior. A trama envolve romance, mistério e suspense, ao apresentar um enigma, um crime do passado, que definiria seus destinos, e que Rodrigo e sua alma gêmea Daniela tentam decifrar com a ajuda de seus poderes paranormais, culminando num desfecho eletrizante. Música 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 Música